De meu canteiro de ilusões De meu destino o que restou Marca profunda de muito amor Tão procurada, iluminada Essa loucura que me abraçou O que se deu, que se trocou Quanta verdade a se entrelaçar Que se sofreu, o que se andou Quase ninguém se acompanhou O que me cerca, onde hoje estou Numa saudade sem tempo e fim Acomodada, gente parada Teia de renda que me cercou Eu não aceito o que se faz Negar a luz, fingindo que é paz A vida é hoje, o sol é sempre Seja conheço, eu quero é mais O que se andar, o que crescer Seja conheço, eu quero é mais Eu não aceito o que se faz Negar a luz, fingindo que é paz A vida é hoje, o sol é sempre Seja conheço, eu quero é mais O que se andar, o que crescer Seja conheço, eu quero é mais O que me cerca, onde hoje estou Numa saudade sem tempo e fim Acomodada, gente parada Ter de renda que me cercou A vida é hoje, o sol é sempre Seja conheço, eu quero é mais A vida é hoje, o sol é sempre A vida é hoje, o sol é sempre A vida é hoje, o sol é sempre